E eu tô no estilo, eu não fiz que pôr no nível de ataque, hein, hein, hein O cabo de Konoha, vem da Sambia, roxando, não fique da Kitsunada, hein, hein Salve, meus queridos Zez, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé Bleydão E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal Riex2.Zé Marquinho acaba de lançar seu vídeo novo Eu fui pego de surpresa porque eu pensei que poderia ser qualquer outro anti-herói Mas não, é ele, Bleydão, o Blade Wesley Snipes Que pra mim o Blade é o Wesley Snipes, não tem outro, não combina, não adianta Pra colocar o outro, é o Wesley Snipes Bleydão é estiloso, ele tem um óculos top, ele tem uma espada top, ele tem uma roupa top Ele tem uma equipe top, ele é top, mano Se ele fizesse alguma propaganda seria da Topper, porque ele é top E se você não assistiu os filmes Blade, os primeiros, tá? Não sei nem se tem novo, mas se não for com Wesley Snipes nem vale a pena assistir É uma bosta, eu nem sei se tem, mas já tô falando O Blade é o Wesley, mano, Wesley pra Blade Caraca Mas é óbvio que nos quadrinhos a história é um pouco diferente Não é um tanto, mas é mais daquele jeito que nós gosta E Marquinhos acho que vai trazer, eu imagino que é pelos quadrinhos Vamos de Blade, Marvel Comics, óculos no show Mano, ai, ó, ó, ó Eu não tenho um óculos igual do Blade, eu estou atrás Ai, se você conhecer, me manda o link O máximo que eu tenho é esse aqui Vibe Killer B, tá ligado? Ai, vambora, mano Seja se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações Lembre-se que aqui é vídeo novo todo dia E estamos na nossa meta de Zé 100k Onde conseguindo bater essa meta até o final do ano Vou raspar a cabeça e me fazer um... Me fazer? Caraca Fazer um cosplay de Robotnik aqui Ficar uma semana fazendo o quê, ó Os reacts de Robotnik Então, você quer que isso aconteça? Se inscreve e faz todo o rolê Demorou? Vamos nessa Vamos lá, Marquinhos Um, dois, três Vai E lá vem Blade Heavy, Nitronog e Benha It's Master Tech Instrumental Zane Minha mãe Quando nasce conheceu amor Até o ventre Londres 1920 Minha mãe morreu pra vampiro Eu sempre soube que eu era igual Mas eu sabia que eu não tinha sede desse mal Um dia andando nas ruas vejo algo que não é normal Um idoso sendo atacado Mas aviso que não eram humanos Disseram vampiros Só mais, só mais O Wain se revelou Ele falou Se eu posso contar contigo Matou Draculê de Sérgio De Rápido com um caçador Já me era seu nome Caçador de vampiro de Sia Ter derrotado tantos como o Draculô Me passou os ensinamentos Me tornei igual a ele Caçando o exterminado Diante a luz do luar Mas chegando um certo dia Vê cheiro em passar no mar Descontrolado Me atrapalou Que for isso Afinal Vês que estudar a luta contra o Draculá Vê só que tinha o matar Mas o vampiro ele veio a te transformar Ele virou um vampiro Vai O marquinho quando começa a cantar Simbano vai subir velho Mas quem fez isso ainda vive A culpação desse sério está claro E juro que com cada um vou acabar Me diga como apareceu Deixa estacar Agora ele chegou Eu tô de óculos mano Respeito É a preferência Receita certa Pra extermina Pegar e estacar Tudo isso antes da Terceira manhã Complementado com chuva de bala de planta Tem tanta criatura Já perdi as contas nesse mundo todo Fugiu o boato Eu fui contratado Pra exterminar o ciente Estalou O McBerry parece que virou Mas não se enquadram perfeitamente Será mesmo que não O brinde tá muito foda Mas se foda é meu trabalho Eu não posso correr o rio Te deixar solto esse otário Que parece um vampiro Se mostra um excelente oponente Se mostra rumo com o diferente Tem tantas mordidas na vida E eu nunca fui afetado Vejo que ele não é como mudado geneticamente A sua morte tá me afrenta De forma benevolente Estão correndo na tesoura E elas não me machucam mais Como se durante um dia O sol tivesse apagado Seguindo a vida Trabalhando pra manter todos vivos Tem tanta coisa obscura Que não sabe do mundo O buraco é mais do que cê acha que é real Se você quer sobreviver Puxa o gatilho até o final Eu passei a vida toda Procurando quem a matou E eu sei que o resto todo que eu passei Me fez o meu dia só Então sempre que eu atiro Contra qualquer vampiro Volta a ver você Por isso eu prometi Que eu vou exterminar Antes do amanhecer Tem coisas que colam os do luar Eita, mano, o retrô ficou muito bom Então cê vai se perguntar O que é melhor do monstro vivo Sou simplesmente eu Meio humano, meio vampiro Cê não faz nada, nada, nada Cê tá correndo no imperio É que rainha lá não vai Eu vou lá pra lá e pra cá Não sei se você notou Tô querendo a minha alma Mas tô adianto no show Mano, pausa Marquinho mandou demais Ele não precisou fazer nem muito agressivo E nem muito pra baixo Ele foi na medida Porque o Blade é assim Blade chega Blade faz o show E vai embora Ele não quer aplausos Ele não quer biscoito Ele só quer eliminar vampiro Olhou torto pra ele Tem dentinho Ele mata Porque ele resolve o BO Pra mim Representado com sucesso Marquinho Até esse momento Não errou Nenhuma Blade Bladeão Bladeôncio Poda Beat incrível Edit Nem vou falar Eu já falei Quanto que eu me impressiono Com essas edição Que é do Mangá Ia mandar o Mangá Agora Dunes também Do Gibi Gibi Do Gibi Que fica animado Mano Eu acho Isso incrível Eu quero ir aprender Tá ligado Ver o cara fazer Pegar a imagem Fazer o bagulho Fechendo a asinha Ele fazendo assim Mano Foda Sensacional Marquinho Só manda mais pra nós Que a gente tá aqui Só esperando Muito obrigado Pela presença De todos vocês Meus caçadores De vampiros E até o próximo vídeo É nóis Falou Mas quem fez isso ainda vive A culpação desse sério Estácula E juro que com cada um Vou acabar Me diga como apareceu Essa estaca KKKKK Tem coisas assim Qualas do luar São bem piores Que vampiros Nada Então cê vai se perguntar O que é violão Do mundo vivo Só simplesmente Meio mar Meio vampiro Você não faz nada Nada Você tá correndo Muito perigoso Agora Agora